Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Aqui é o Anderson, do canal AG Pitaias, uma tarde maravilhosa aqui na minha cidade, isso mesmo, hoje dia 5 de novembro de 2022, estou aqui para mostrar para vocês as minhas Pitaias. Olha que espetáculo, essa aqui é a Golden Day Israel, olha a Coney Meyer como está cheio de produtos, essa aqui é uma Coney Meyer, aqui do outro lado tem essa tapaloura enxertada. Aqui temos outro pé da Branca Comum também, essa Branca Comum aqui é Alto Fértil, aqui outro pé da Golden, Aqui temos outra Branca Comum, já essa aqui não é Alto Fértil, aqui rapidamente mostrar para vocês o meu pé da Pitaias Vermelha Colombiana, olha o quanto que está bonito, olha o quanto que já cresceu. São mais ou menos 50 centímetros, já cresceu mais uns 15 centímetros, eu corto a ponta, para transformar a Copa. Beleza pessoal, esse é um vídeo rapidamente atualização para vocês as minhas Pitaias, aqui aproveitando o meu pé de jasmin manga, olha como que está pronto para soltar flores, esse aqui é um pé de jasmin manga, beleza pessoal, esse é um vídeo rapidão aí. Se você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma forcinha aí, Deus abençoe a vocês e até a próxima, fiquem todos com Deus, tchau tchau, até a próxima.